O Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, CESEM, da Universidade Estadual do Maranhão, inaugurou no último dia 31 de julho o prédio do curso de Ciências Biológicas. O reitor, José Augusto Oliveira, falou da satisfação em entregar esta obra. Então, este momento de hoje, nós estamos entregando para a comunidade universitária da UEMA mais um espaço adequado para a ação do ensino e da pesquisa e da extensão universitária. Nesta oportunidade, é o prédio que está direcionado para o curso de Ciências Biológicas. Então, hoje, o que aqui acontece nada mais é do que um dever da Administração Superior da UEMA em oferecer as condições adequadas para que a qualidade como meta mobilizadora possa se tornar uma grande realidade na UEMA. O novo espaço acadêmico, idealizado por docentes e discentes do curso e pela Administração Superior da UEMA, possibilitará o desenvolvimento da gestão acadêmica, proporcionando aumento da produção científica. A professora Zafira de Almeida, em seu discurso emocionado, agradeceu a presença de todos e destacou os desafios e lutas enfrentadas para a efetiva concretização desse espaço, materializado na gestão atual. Esse momento é a realização de um sonho. Eu costumo dizer que é a realização de um sonho coletivo, porque, na verdade, essa equipe, professores, alunos, funcionários, sempre estão conosco desde o início, há nove anos, nós estamos batalhando por isso. E com todo o apoio da gestão superior dessa universidade, hoje, esse sonho está sendo oficializado, materializado, há quatro meses atrás, quando nós recebemos o nosso prédio. Então, assim, é uma emoção, é uma felicidade muito grande, porque nós precisávamos só mais disso para complementar este curso com tudo que tem de melhor que o curso de graduação pode oferecer dentro da Universidade Estadual. Houve, em seguida, o descerramento da placa comemorativa e o desenlace simbólico da fita do prédio. As dependências do espaço foram apresentadas ao reitor e aos pro-reitores da UEMA. Eleita para representar os alunos do curso, a estudante do oitavo período, Débora Batista, destacou o quanto o espaço físico irá contribuir para as aulas e produção científica. O que prejudicava muito as nossas aulas e até mesmo a própria execução nas práticas laboratoriais era a falta de um prédio, de uma estrutura mesmo física. E com a estrutura física tudo vai mudar, porque as salas se reúnem mais, os professores ficam mais alocados, não vai ter que ir lá mais, com falta de se informar no início do período. E com os laboratórios também, as nossas práticas podem ser até mais avançadas do que eram antes. As nossas expectativas são as melhores, porque com o prédio, com o equipamento, mais alunos se apaixonam pelo curso, né, Ciências Biológicas. E a gente tem trabalhado para a eficiência e disponibilizar laboratórios perfeitos, bons, né, estamos todos os laboratórios em andamento, trazendo bastante materiais e melhorar o ensino de Ciências Biológicas aqui na UEMA. Com a arquitetura moderna e ecologicamente correta, o novo prédio do CCB possui salas de aula, de estudo, de reunião, para secretaria e coordenação, auditório com 80 lugares, cantina, banheiros, hall de circulação, além de 5 laboratórios. Legenda Adriana Zanotto